Olá pessoal, essa loja é muito bonita, com coisas da Índia, Israel, Turquia, pedras ametistas, gosto muito dessa loja. Então eu resolvi fazer um vídeo para vocês, ela é fantástica, olha. Ah, isso aqui é da Turquia, olha. Turquia, que lindo. Olha essas cabeças de Buda, que maravilha. A minha amiga me deu um prato desse, mas é porque o futuro esposo é da Turquia. Isso não é bem, eu amo sua história. Elas têm muitas lâmpadas maravilhosas. Ah, olha do ladinho. Não olhe, não olhe. Ok? Ah, eu amo suas histórias, maravilhosa coisa. Eu estou feliz que você gostou. Tudo dentro do aqui é da Turquia. Sim, Turquia e... Algumas coisas do Japão, China, não? Olha os Budas. Olha aqui, que lindo. Uau. Olha esse aqui. Fantástico. Eu conheço, eu conheço, eu conheço lá. Sim, é o mesmo filho e mãe que... Ah, eu conheço lá em Flea Market. Eu fui lá há muito tempo. Você abriu aqui há um ano atrás? Sim. É novo. E aí, eu fui lá. 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 Simulado. Outro. Agora, você vê? Cleanse. Eu vou voltar para o outro lado. Ok? Ok. Oi, como você está? Olha que linda que é essa loja, gente, eu amo! Ah, minha amiga quer um desse, eu tenho um desse, o meu tem três andares de elefantinho Tchau, 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 tchau Olha os óculos, Ray-Ban, só aquele que tem a câmera, só aperte e filma Ray-Ban, mas não tem nenhum lindo igual ao meu, costa Aqui tem Prada e Dolce & Gabbana Aqui é Gutsch, acho esse preto da Gutsch, acho lindo Esse aqui é Fenty, mas eles não tem o Chanel aqui, Michael Kors, Armando X-Cheny, Vogue, Olha quem está fazendo propaganda da Vogue, a esposa do... do... do Justin Bieber Ok Ok Hoje eu estou agressiva Olha essa corrente aqui, ó Olha essa corrente aqui, ó Linda, do que será que ela é? Ela trabalha agora, mas ela trabalha com o dolar, ela trabalha com o dolar Ela trabalha com o dolar, ela trabalha com o dolar Bom dia terça-feira, né? Mas o mal está vazio Começou as aulas hoje também, né? Das crianças Segundo, teve gente que começou a semana passada Meu neto começou hoje E eu vou entrar no Starbucks, tomar um cafézinho, né? Tem como passar batida, não Sandália dos passos Como se fosse a Melissa, né? Nossa, eu nunca vi esse mal tão vazio desse jeito Eu estou no Square Mall, no Real Springs Nossa, está tudo vazio, as caixas de alimentação Tchau 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 Ok, thank you. Uma moça muito simpática. Coisa que já não está acontecendo mais. Mas é isso aí, gente. Eu vou desligar o vídeo porque vai ficar muito comprido. E é isso que tem para hoje. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por meus vídeos. Dá o seu like, compartilhar. É porque meus vídeos são orgânicos, né? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, meus vídeos são muito assim. Eu faço, eu posso. E não tem muita ajuda, né? Tecnologia, essas coisas todas. Que todo mundo faz. Mas eu estou indo. Eu vou aprender. A hora que eu tiver a melhor, aí vai ficar melhor também. Que beijos. Beijos.